Dezembro, Nixon, a população deixou pra vir na vigília. Eles estão vigiando o voto do dia 1º. Tenho certeza que cada um de vocês estão tendo a confiança. Confiança, vocês lembram a palavra que eu falei na convenção. Vamos confiar em Nixon para seguir esse resto de ano com o próximo ano. Fazer cada vez mais alto com o Rodrigues melhor. E a questão da união, vocês estão testemunhando, estão vendo o nosso palanque. Até pessoas da oposição estão com a gente. Estão confiando no projeto de Nixon e de Emília. Então, vamos lá. Quero pedir o voto de cada um de vocês. Quem votou em Pedro Eugênio, se possível, por mim. Vote 25. 25 já era o meu número no início. É só confirmar para Nixon. E vamos fazer alto do Rodrigues. Cada vez melhor. Tenho certeza que Nixon, da forma que ele pode fazer na Câmara, ele vai fazer na nossa cidade. Não tenho dúvidas. Então, mais uma vez. Vamos votar no 25 e fazer eleito Nixon e Emília no dia 1º de dezembro. No dia 2º, vamos estar comemorando. Se Deus quiser. Conto com cada um de vocês. E vamos à nossa vitória. Se Deus quiser. E vocês também. Muito obrigado. Falou! O nosso vereador Pedro Eugênio.